MÚSICA E aí galera, eu sou o José Martins Estou de passagem aqui para o Criciúma Vim conhecer o QG E vocês vão ver agora o meu single Com o som do Oji para a Fissão Perigo Sigo desviando a bufuca Meu patrão no pescoço O retão na minha nuca E já passou do almoço O baú na garupa Vou de moto a milhão Se não entrega que carrego comigo Capuca A busca por dinheiro Sufoca, machuca No corredor quase bati E a motoca na fuca Mas tô ligeiro no piloto Eu não duro de toca Toma cuidado, sai da frente Tiazinha tá louca Reflexo apurado Na show do maluco Fumaça gruda Até no fogo do meu povo jaco Peço passagem por dentro A tempo as ruas do centro No escapamento O túnel faz é No escapamento Muito obrigado Tidim Tudim 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 Pelo Tudim Prime Tudim Tudim